Mãe Bada É, Manango Chega Malaba Ambo Ah, pô, Manango Bada É, ela está com uma onda Mãe Mãe É a minha cor na Manango Beleza Oh, muito bom Par as mãos Que a pessoa O que você tem que ir apertar? A pessoa tem que ir em casa? É a pessoa com os bataldas? À. É a pessoa com os bataldas Isso é a pessoa com os bataldas É o pai É a pessoa com a homem Bem, você quer dizer que a pessoa com o bataldas É assim que o bataldas Sim. Não, 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 não. Eu vou escolher em casa e queria ir para mim por mim. a senhora... mesmo sei que a senhora. Elisabeth. Elisabeth está tendo. Ela é levante para mim. Pô, senhora pode. Eu vou cá. Eu falo. Não você vai falar. Ela não vai fazer mal. Você quer dizer que ela é a vida ou não deve ganhar vida? Senhora a senhora é papá. Quero dizer que eu sou de Deus, eu sou de Deus em mim. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus em mim. Eu sou de Deus em mim. Aí ninguém vai ver, eu estou falando. Eu não sei como meu pai, eu não sei como meu homem. Eu sou um homem que serviu. E eu sou um homem que ... Eu não sei ele que eu falo em mim. Eu sou de todos nós. Eu sou para vocês. Vamos lá. rolavos de tudo. Eu trave o trabalho. Eu não sei. Vou botar o YouTube. Ah, Facebook. Não, 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 não. Eu sigo com todos os dois, eu sigo com todos os dois. I revoke a certain poder e lhe deixe-me. Capramondo! E aí 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 E aí